Tu gusta de lo chocolate? Tu gusta de lo chocolate? Tu gusta de lo chocolate? Muitas vezes você vai querer montar esta frase assim, perguntando para alguém se ele gosta de chocolate no espanhol. E se você pensou que assim está totalmente errado. Para quem já fala espanhol já sabe que está errado. Como que eu perguntaria se você gosta de chocolate em espanhol? Em espanhol primeiramente, gostar é gostar, eu gosto. Então eu falaria assim, me gusta el chocolate, me gusta el chocolate. Me gusta el chocolate seria eu gosto de chocolate. Olha só para esta frase aqui, yo gusto de estar en La Paz. Yo gusto de estar en La Paz. Você acha que esta frase está correta? Não, ela está errada. A frase correta seria, a mi me gusta estar en La Paz. A mi me gusta estar en La Paz. Quando eu for falar que eu gosto, eu tenho que dizer, a mi me gusta. Ou seja, a mi tenho esse prazer. A mi me gusta estar en La Paz. Eu gosto de estar en La Paz. Olha a situação desta frase. Yo aprendo a los pocos. Yo aprendo a los pocos. Você acha que esta frase está correta? Não, ela está errada. Se eu for falar em espanhol, eu aprendo aos poucos, eu falaria assim. Yo aprendo de a poco. Ou aprendo de a poco. Yo aprendo de a poco. Se vocês gostaram destas dicas, peço que você compartilhe estes vídeos com seus amigos. E aqui nós aprenderemos várias e várias frases. E aqui na América, só para vocês terem noção, nós falamos castelhano. E o castelhano tem toda uma história que nasceu no norte de Burgos, em Cantabria. E por aí vai a história longa. Vocês podem se informar disso também no Google. E estou feliz por estar compartilhando com vocês mais este conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, compartilhem com seus amigos. E a gente se vê num próximo vídeo. E aí